Em desenvolvimento desde 2018, o PIX, novo sistema de pagamentos eletrônicos no Brasil, deu início à primeira etapa das operações nesta terça-feira, mas ainda não foi aberto para todos os clientes cadastrados. Então, para nos ajudar a entender sobre essa questão, vamos conversar com o especialista em segurança digital, Eduardo Schultz. Bom dia. Bom dia, Lívia. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, Eduardo, o primeiro dia de operação do PIX registrou 1.570 operações e ocorreu com poucos problemas técnicos, afirma o Banco Central. Mas muita gente ainda tem dúvidas como se cadastrar e até mesmo para que serve o PIX. Então, a gente pode começar a nossa conversa tirando essas dúvidas básicas, né? Falou-se, fala-se muito, na verdade, que o PIX vai substituir o DOC. Então, você pode clarear isso para a gente? É, exatamente isso, né? O PIX vai servir para fazer transações que são imediatas, né? E aí as pessoas vão poder transferir dinheiro entre si ou até entre empresas e não vai ser precisa fazer o TED ou o DOC, né? Mais ou menos como já aconteceu também antigamente quando a gente usava o cheque, né? Hoje em dia é uma coisa que está totalmente em desuso. Bom, Eduardo, eu pelo menos já recebi mensagens de alguns bancos pedindo para cadastrar a chave naquele respectivo banco. Como que funciona isso? Eu posso cadastrar em mais de um banco? O que os bancos ganham também tendo o cadastro com eles? O banco ganha segurança porque esse sistema é um sistema, na verdade, centralizado. Então, os bancos trocam a informação entre eles, né? E aí para cadastrar a chave você precisa ir até o aplicativo e você pode cadastrar até 5 chaves se for uma pessoa física e até 20 chaves se for uma pessoa jurídica. O importante é que, por exemplo, se você cadastrar o seu CPF em um banco, você não pode cadastrar o CPF em outro banco porque a chave ela pertence apenas a um banco, né? Porque imagina, por exemplo, se eu quero enviar um dinheiro para você e eu vou usar a sua chave que é o seu CPF se você tem o CPF em dois bancos, para qual banco que ele vai mandar o valor, né? Ele não tem como saber. Então, uma chave específica, ela fica atrelada somente a um banco, mas os bancos eles conseguem passar a chave, digamos, entre eles, né? Então, se você começar utilizando num banco e depois quiser migrar para outro, não tem problema. E além disso, também tem as chaves aleatórias e aí sim você pode ter, por exemplo, duas chaves aleatórias em dois bancos e aí fazer alguma combinação aí que você achar melhor. Mas o que está sendo indicado agora no começo é realmente escolher o banco que você mais utiliza ali e pode cadastrar todas as chaves já naquele banco ali. Não precisa ter um preciosismo, assim, de tentar não cadastrar uma chave, deixar uma chave em reserva, né? Não tem essa necessidade. E aí também evita um pouco as fraudes porque caso alguém tenha acesso, ela não vai conseguir registrar uma chave que você não sabe. E é exatamente sobre isso que eu quero te perguntar. É possível fraudes no PIX? Se sim, o que a pessoa deve ficar atenta para não cair em nenhum golpe, cadastrar os dados, né, num local errado, dali para o criminoso? Exatamente. O PIX, ele é seguro, mas o que a gente está tendo problema agora aqui no Brasil é que os fraudadores, eles estão utilizando a temática do PIX para aplicar algumas fraudes, tá? Então, o que o pessoal tem que ficar atento agora no começo é que os fraudadores, eles estão mandando e-mail, estão mandando mensagem, se passando pelo banco e dizendo que isso aqui é do banco e pedindo para a pessoa se cadastrar. A mesma coisa que o banco também está fazendo, claro, como esse assunto está muito em alta, tem muita propaganda na TV, então, eles usam disso e aí uma vez que você entra ali num site falso, que teoricamente seria para fazer o seu cadastro no PIX, né, o que ele vai fazer, na verdade, é coletar os seus dados e depois ele vai usar isso para praticar alguma outra fraude. Ele vai coletar seu e-mail e a sua senha e, eventualmente, até dados bancários ali, ou até um dado de um cartão, por exemplo. Está bem, nós conversamos com o Eduardo Schultz, especialista em segurança digital, sobre o novo meio de pagamentos do Banco Central, o PIX. Eduardo, obrigada. Obrigado, bom dia.